Oi gente, aqui é a Raquel Rodrigues mais uma vez e se inscrevam nesse canal, curte, comento, compartilha e bora pro vídeo gente, eu tô com algumas perguntas aqui eu vou ficar o tempo todo com esse troquinha porque não tô querendo arrumar cabelo agora e é isso, vou fazer 4 das perguntas né, pra mim encontrar a minha melhor ver só ok? Bora se eu mesmo me conheço, né bora pro vídeo, gente, tô com uma preguiça bora pro vídeo primeira pergunta é o que eu amo na minha vida? gente, primeiro amo na minha vida Deus primeiramente Deus, segundamente minha família e terceiramente eu, terceiramente eu eu me amo, cara me amo agora a outra pergunta é do que sinto falta na minha vida? caraca, essa é uma pergunta muito que eu sinto falta na minha vida a Ivaga disse é aquela pessoa que eu era antes, sabe? porque hoje em dia tem muitas, muitas coisas que eu queria tirar eu hoje não consigo tirar, mas eu queria fazer isso ok? a outra é o que posso o que posso fazer pra conseguir isso? né? sinto falta nada nada a outra é onde eu quero estar daqui a 5 anos? oh meu Deus eu tô gravando o vídeo deu daqui a 5 anos eu espero estar formada, é claro com meus cursos e ter uma vida boa e é isto a outra é quais as pessoas que me fazem mais feliz na minha vida? minha mãe minha família meu namorado e é isto eu não morando? e é isto é em quais momentos eu consigo ser minha melhor versão? na igreja, gente sendo na igreja eu largo tudo meus pensamentos e paga Deus agora nós dois aí eu consigo ser minha melhor versão é a outra é o que eu mais amo fazer? gente, eu amo cantar e pregar gente deixa o microfone minha mãe, você vê aí oh meu Deus e dançar dançar eu sou assim, apaixonada a outra é de que eu tenho medo? tenho medo de não conseguir realizar os meus sonhos objetivos e tenho medo de não ser mãe gente, sério meu meu medo a outra pergunta é posso melhorar algum dos meus hábitos? posso ter que melhorar acordar cedo, fazer exercício, fazer caminhada e eu não faço nada disso, entendeu? então é isso a outra pergunta é quais os passos que eu preciso dar para alcançar meus objetivos? primeiro, entendeu? estudar acordar cedo dormir cedo falei tudo, né? e a outra pergunta é o que me deixa pra baixo? gente, o que me deixa pra baixo é a pessoa falar sabe? tipo assim falar aquilo que eu tô me esforçando pra fazer um exemplo um exemplo nossa, aquela você fica só dormindo o tempo todo gente me deixa pra baixo falar um segundo pra você ver a outra pergunta é como posso aumentar a minha felicidade? Deus, casando ter meus filhos e ter minha casa e meu carro e é isso a outra é cadê, gente? tô perdendo tudo muito burro aqui quais áreas quais áreas da minha vida dá pra melhorar todas? quais são as três crenças limitadas que eu preciso tirar da minha vida? não sei o que é isso gente, não entendi nada o que vou realizar no próximo ano? casamento gente, sério próximo ano eu vou casar se Deus quiser e é isso a fé de Deus e meus cursos eu tô formada se Deus quiser é como posso melhorar minhas rotinas minhas rotinas diárias é isso que eu falei como posso me amar mais diariamente? gente, sério tudo isso perdi a paciência nesse vídeo vou parar de gravar tá calor demais mais